No ano passado, as contas do governo federal tiveram déficit primário de R$ 35 bilhões. O resultado do Tesouro Nacional é o melhor dos últimos oito anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou os números do Tesouro Nacional. O déficit primário, quando as despesas superam as receitas, foi de R$ 35 bilhões em 2021, 0,4% do PIB, uma recuperação muito rápida em relação a 2020, quando o saldo negativo nas contas públicas representou 10% da economia nacional, cerca de R$ 743 bilhões. O Brasil conseguiu ter um desempenho extraordinário, como nós esperávamos. Nós esperávamos um bom resultado fiscal, lutamos muito por isso. Além de ser o melhor resultado desde 2013, o déficit do ano passado foi bem menor do que o previsto no orçamento da União, que era de R$ 247 bilhões. Nós estamos, então, transformando uma recuperação cíclica numa retomada de crescimento sustentável. E quem errou as previsões anteriores vai errar de novo esse ano. Não vai ser novidade. Vamos prever que o Brasil não vai crescer. E eu estou vendo a taxa de investimento indo para 19%, em direção aos 20%. Eu estou vendo o ritmo de investimentos do PPI, da plataforma nossa, de concessões e privatizações, indo para um trilhão de investimentos. A tendência de melhora nas contas públicas também foi observada no último mês do ano passado, quando as contas do governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, tiveram um saldo positivo de quase R$ 14 bilhões. Nós vemos com novos programas dentro da nossa programação fiscal, respeitando a responsabilidade fiscal, compromisso com as futuras gerações. com as futuras gerações de investimentos do PPI e Previdência Social e Previdência Social e Previdência Social e Previdência Social